Música LIA HIRAKNE, 2º Comandante Geral Penitelli, Comissário Pedro Belo Rató, vai gerar ao encontro entre Comando Polícia Nacional Timor-Leste, Comissão Regulador Arte Marciais CRAM, no Presidente Organização Arte Marciais, terça-feira da semana. Como o Maluco se acompanha, ele não quer que na reunião, mas agora em treino. Nós temos que falar, eu sempre mordi o hospital, eu falo agora para a gente ir para o hospital, se não está morando agora, Por quê, os dentistas vão para a gente ir para o hospital. Isso aqui é o caso, que o Maluco, que o Maluco está presente para as bombas dólares, a gente não pode pegar o hospital, Comissário Pedro Belo Uruçuba Cidadão Cira Roto, Liuliu Membro Grupo Arte Marciais no Arte Ritual Cira, Atulabele Cria Estabilidade e Arailaran. Equipa Cobertura ZMN.